as pessoas vestidoras no vídeo de hoje vou te mostrar como que você faz aqui o ar drop da Júpiter tá bom para gente conseguir aqui ficar elegível com esse ar drop vamos lá que tá bom então eu vou te mostrar algumas coisas a primeira rodada do ar drop quem fez foi apenas utilizando aqui a parte de swap da corretora trocar uma moeda pela outra um token pelo outro aqui no caso tem feito isso aqui as pessoas já ganharam já primeira rodada só que eles adicionaram umas outras funções aqui acreditamos que para ganhar para ficar elegível para a próxima rodada nós vamos precisar utilizar as outras funções aqui na corretora tá bom essa corretora aqui descentralizada o link dela vou deixar aqui abaixo de só para você se depois você assistir esse vídeo que você perder esse link muito simples você vem aqui no de pai ama primeira página dele aqui você digita Solana clica aqui no Solana e lá embaixo que tá a Júpiter você vai clicar aqui Júpiter agregador feito isso aqui você vai clicar no website direto dela tá bom que é esse aqui é o website aqui embaixo vai abrir aqui a página que nós estávamos lembrando para isso você também vai precisar a carteira da Solana você vai escrever aí no Twitter eu já fiz um vídeo mostrando como você coloca essa carteira aqui no seu navegador eu vou deixar o carro dele passar em cima mais é bem simples colocar você vai colocar Twitter Phantom Quality vai clicar aqui no primeiro aqui do Google e tá aqui o link da da do aplicativo aqui da extensão você vai clicar aqui vai fazer aqui o passo a passo que é bem simples aí tranquilo feito isso você vai tá aí com essa carteira você vai depositar fundos nela tá bom para tirar os fundos da corretora para deixar aqui na direto aqui na Phantom no caso aqui eu tenho 68 dólares na Solana e mais um pouquinho aqui tem o SDC o que que tem que fazer aqui antes é apenas o swap aqui já bastava tá bom lembrando não tira toda a Solana porque a Solana que é utilizada para ele pagar aqui as taxas tá bom as taxas aqui de rede para você então posso pegar aqui eu posso trocar aqui no caso Solana por exemplo vou deixar assim vou inverter aqui quero tirar um pouquinho que só na minha mão a 0,1 que corresponde a 9 dólares vou clicar aqui no swap vai fazer aqui o swap vai pegar eu tenho que assinar aqui a transação clicar aqui tem a data de rede que é baratinha vou confirmar aqui e automaticamente nós vamos já começar a ser elegidos aqui para esse a drop se esse controle for muito avançado para você pelo menos ver você pode entender como é que se faz aqui as questões de você pegar e a gente vai ficar elegido utilizar as corretoras de centralizadas o mais que você procurei e se acostumando por quê porque esse que tem a forma tem tá virando uma tendência tá bom não parar de utilizar corretoras para utilizar as redes deles para utilizar o meu pai dessas camadas um e tudo mais para a gente pode pegar ficar elezinho para mais as drogas aí quando foi lançado então já foi feito aqui acredito sim tá aqui na cadeira eu já saiu já tá aqui agora no SDC mas o que nós podemos fazer clicar aqui em ordem limite e agora tá como se fosse a coletora aqui olha só abre aqui o gráfico normalmente posso chegar e posso comprar agora o que mais eu posso trocar aqui o solana pelo SDC posso marcar aqui ó quando vai inspirar a esse aqui ó posso colocar que vai inspirar aqui a 10 minutos ou seja não comprar em 10 minutos vai voltar aqui o salto na carteira lembrando que fazendo isso aqui eu vou ter que pagar a taxa bom então assim não teria tanta lógica você deixar inspirar porque esse não bater vai ficar ali a ordem correto então vou deixar assim mesmo vou colocar aqui ó agora para recomprar sei lá 9 dólares aqui o caderno pode comprar 10 quando ela bater nesse preço aqui nove quatro deixando daqui aqui ó quatro dois quatro zero perfeito vou clicar aqui ó e automaticamente vai abrir aqui para mim vou confirmar aqui agora vou carregar aqui pronto foi só pedir para você pegar e deixar aqui o like nesse vídeo aí inscreve no canal se não fosse feito com vida perfeito a prioridade não é que o nosso crescimento trabalho fez isso aqui ele vai comprar aqui depois quando ele bater vou clicar aqui no DC aqui que é esse DC aqui ele vai o site vai ficar fazendo compras para mim tá bom no período que eu pegar e colocar aqui então eu posso pegar e fazer com o SDC ou fazer vendas se eu trocar aqui o SDC no caso colocar Solana ou então comprar outra moeda também se eu não quiser Solana se eu quiser algumas outras aqui que tá na rede da Solana obviamente então posso colocar aqui ó para ele comprar ou melhor colocar para ele vender e vender na Solana aqui aos poucos ó posso programar aqui ó quando eu quero começar a hora que eu quero ficar vendendo colocar aqui ó para só cada hora cada sete em sete horas e vai vender tudo só que acho que tem um mínimo aqui ó tem um mínimo aqui beleza vou alterar o tempo daqui a pouquinho fiz isso aqui eu vou clicar aqui começar por esse ar eu já fiz aqui ó se eu ficar aqui tá apareceu que eu já fiz apareceu aqui esse aqui fiquei comprando aí 70 dólares em Solana fez isso ele me já vai pegar e vai separar aqui ó deixa aqui ó para você aumentar o preço vai colocar que o máximo fez isso aqui ele mesmo vai ficar ele vai pegar esse saldo aqui vai dividir por sete no caso porque falou que eu vou deixar aqui ó você pode alterar aqui isso pode colocar que sei lá que a presença aqui em quatro horas ele mesmo vai pegar já vai fazer as compras aqui ou vendas aí para você no automático Ok aqui a parte de parte da ponte quando não usei ainda eu vou utilizar daqui a pouquinho é que nós conseguimos trocar aqui ó às vezes eu vou colocar aqui é da polígon é mais barato vou deixar também o STC ou mudar para outra e a gente consegue utilizar essa aqui também mudou também ficou também deu um ponto aí poder ficar elegido clico aqui também perpétuo repétuo também já utilizei não sei se fica aqui em ordem histórica fica aqui sim de história deixa eu ver aqui esse aqui acredito que você sabe como é que se utilizam e as operações aqui para ganhar apenas pouquinho bem só isso aqui em 0,54 centavos de dólar coloquei entre aqui com 10 dólares eu só alterar aqui ó você pode entrar tanto com a solana como com o STC clique aqui posso marcar aqui quero ó 9,74 só que é bom fazer uma análise gráfica eu não gosto de ficar perdendo dinheiro esse ator coloca aqui uns 10 dólares olha só lembrando se você estiver perdendo aqui você cancelatório você também vai pagar uma taxa pequenininha pequena de rede então vamos pôr eu tô acreditando que a sua vai seguir um pouquinho aqui ó tá aparecendo aqui não mas vou marcar isso aqui marquei aqui alavanquei aqui ó dez vezes se você não sabe mexer nisso aqui toma cuidado não porque porque se for contra posição tiro teu saldo todo vai todo meu saldo embora ok então toma cuidado com isso aqui essa parte de mercado futuro se você não tiver não souber como se fiz aqui se é aqui no canal mesmo tem alguma eu vou deixar aqui uma previsão aqui embaixo você pode entender como é que sempre funciona igual eu vou marcar aqui um 10 dólares dez vezes long apagar aqui a taxa que vai impedir não fizer análise gráfica tá bom não sei se vai dar certo apenas mostrar para você como é que se faz confirmei aqui deixa ele carregar aqui agora que nós já continuamos aqui com o vídeo então tentou aqui já tá aqui a minha posição tá bom se eu ficar aqui agora posições abertas vai aparecer para mim aqui embaixo ó nesse momento que tá vendo só um pouquinho tem uma coisa se eu não quiser ficar aqui esperando para eu fechar novamente eu posso ativar a função aqui que tem igual nas corretoras a tp barra é certo olha olha isso aqui isso aqui é o preço de liquidação se bater se assolando caindo 85 ou ser liquidado aqui automaticamente tá bom os meus dez dólares meus nove dólares porque eu coloquei aqui na aqui na operação deixa eu ver que a operação tem que levar esse é que eu tinha visto antes eu tô procurando um pouquinho que eu vou fechar já que a operação apenas para poder mostrar que você tiver que se funciona vou clicar aqui deixar aqui em 100% confirmar aqui também fiz mais uma operação aqui eu não sei como é que tinha aparecido antes mas tinha aparecido outra vez ele tp barra é se é que é o que eu tenho que eu tenho aqui Profit e o stop loss ou seja se subir o preço não onde eu colocar ali e vai bater vai vender um lucro e se cair também vai vender de com o grupo tá bom não fechou uma operação não sei porquê mas depois eu vejo aqui agora eu posso também clicar aqui ó e eu não apesar que aqui não que seria para montar a pula aqui já tá tudo cheio embora esteja aqui com 83 por cento 87 e esse aqui ó com 12 por cento tá cheio eu tentei colocar aqui não conseguia tá dizendo aqui que tá cheio ainda pode colocar aqui ó tá pegou a sete não dá para comprar ó tá recetida aqui o limite e aqui também em o sdc também tá recetida aqui um trem para comprar deixa eu voltar aqui para ver se foi trade eu vim aqui embaixo agora foi tá tranquilo então é dessa forma aqui que nós conseguimos ficar aqui tá elegíveis aqui para esse ar e drop tá bom utilizando todas as funções da corretora eu desse corretora aqui descentralizada a júpiter tá crescendo bastante aqui embaixo nos volume de dinheiro sendo negociado que me ela achei bastante interessante não fazer esse conteúdo aqui para você bola então esse vídeo de hoje para que você gostar aqui do vídeo se você gostou e eu sou lá que se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrito voltar trazendo aqui mais conteúdo sobre esse aqui sobre aí drops e outras coisas baixar bastante importante para você achar de bola então para o pessoal tá deixando dois vídeos aparecendo aqui do lado não sou eu tô recomendando o outro próprio YouTube tá agora lá que a gente pode te ajudar beleza se ficar aqui ó se inscreve direto no canal então deu atenção e sua vida valeu e tamo junto